14 horas e 31 minutos dessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo da medicina tradicional chinesa e da acupuntura, que são minhas especialidades clínicas, mas traz também a medicina indígena, medicina ayurvédica, tibetana, como tivemos alguns programas recentemente, e trazer tudo isso para o que existe de mais moderno na área da física quântica, da medicina quântica, dos frequenciais, enfim, da modernidade em relação à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Estamos aqui ao vivo também, pelo que acontece sempre, no programa ao vivo sempre acontece essas coisas, ao vivo aqui pela minha página do Facebook, vocês podem mandar críticas, perguntas e sugestões. O Salutes foi originalmente criado aqui, a Altevim, 2009, em junho, portanto agora vão fazer 11 anos de transmissão ininterruptas, tem praticamente um curso de pós-graduação, na verdade é um mestrado, 487 programas estão disponíveis por enquanto nos canais do YouTube. Às sextas-feiras falamos ao vivo também pelo canal 3 da NET, pela TV Guarulhos, pela TV aberta de São Paulo, canal 9 da NET, 186 da Viva Analógico. Então o Salutes é apresentado aqui na Altevim e também na TV Guarulhos. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Fiz pós-graduação em psicopatologia, que são as patologias da alma, as patologias psíquicas, no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, portanto da Universidade de São Paulo, isso em 2005. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pela Faculdade de Dr. Leão Sampaio, até para dar aulas de acupuntura. Tenho participado de diversas palestras sobre cursos de florais quânticos, pós-graduação em física quântica e biorresonância aplicada à saúde e também curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem pela Nova Ciência. Hoje a gente fez uma chamada no Facebook, que você sai da farmácia com pacotinho de remédios, chega em casa, armazena esse remédio, vai tomar, de repente o princípio ativo já não está lá mais. O que será que acontece? Remédios inocuos? Chamou bastante a atenção para falar sobre esse assunto. Trago um grande amigo, um professor da Unicamp, um grande cardiologista, professor que trabalha com biorresonância na área da medicina, incrível, o professor Dr. Nelson Modesto. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. O Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Como eu disse agora na abertura, eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Professor Nelson Modesto, que é um profissional na área da saúde, é um médico formado pela Escola Paulista, né? Escola Paulista, a melhor escola de medicina do Brasil. Ah, por que que é? Porque o Arthur estuda lá, meu filho estuda lá e, portanto, já é isso o suficiente. A segunda é a USP, a terceira é a Santa Casa, ou mais ou menos nessa ordem. O mais importante é que a Paulista é a melhor. Depois disso, ele é um cardiologista, professor da Unicamp, professor de pós-graduação, um grande pesquisador, né? Eu fiz o curso com ele de biorresonância aplicada à saúde e à medicina. Realmente foi um curso maravilhoso, um divisor de águas, ao qual eu recomendo. Muito boa tarde, Dr. Nelson Modesto, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, Balder. Perfeitamente, ele está à disposição aqui de você. É um grande prazer recebê-lo. Como é que é essa história, professor Dr. Nelson Modesto? Quer dizer que a gente compra um medicamento, a gente achando que está comprando lá uma aspirina, um anti-inflamatório, um antibiótico e, de repente, ele não tem essa potência energética ou essa potência do princípio ativo que ele deveria ter? O que eu posso dizer é o seguinte, todo medicamento tem o seu efeito físico através de energia que ele possibia, que é uma energia escalar, e a parte química, que é a dação da substância ativa do medicamento. Bom, foi conversando com pacientes em que nós estávamos tratando, principalmente, dois tipos de pacientes. Uns pacientes que estavam deprimidos e outros, do qual eu faço o tratamento de retirada de metais pesados do fígado. Como eu venho fazendo isso há muitos anos com a mesma terapêutica, eu notei, nesses pacientes que eu estava tratando de metais pesados, que começaram alguns pacientes a não responder ao tratamento. Era feita a formulação e o paciente, quando vinha, ainda mantinha os metais pesados. Eu comecei a estranhar isto. Ao mesmo tempo, aconteceu que pacientes deprimidos, do qual faziam uso de medicamentos, eles começavam a dizer o seguinte, no início, eu me sentia muito bem com os medicamentos, mas à medida que foi passando o tempo, 15 dias, 20 dias, parece que o remédio já não fazia o mesmo efeito. A partir daí, eu comecei a pedir para esses pacientes, trazer os medicamentos. E aí, eu comecei a observar que eu fazia o bidorte para ver o efeito do medicamento, porque o bidorte também é uma maneira de captar energia, e esses medicamentos estavam sem energia escalar. O senhor falou já de várias coisas aqui, que o público, a gente já falou, e já tratamos disso em programas anteriores. É, comentamos. Vamos ver, mas vamos retomar algumas coisas que já foram ditas. Primeiro, boa tarde, a Barbie, o Ricardo Ozaki, Arletto Funaro, Fabi Kis, Ricardo Tumang, Ricardo, seja bem-vindo, Olga Gastal, Jair de Baldão, Sione Puccinelli, todos estão assistindo ao vivo aqui agora no nosso programa, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouco, explicar para o público liga de uma maneira que eu gosto muito quando o senhor fala da energia escalar. O que é a energia escalar? É uma energia que permeia todo o universo? O Reich falava do orgone, daquela energia cósmica que o homem tem que... É a mesma coisa? O que é a energia escalar? Eu acho que são termos para a mesma coisa. A energia escalar é aquilo que os chineses falavam de energia vital de cada ser. É a energia que você capta do indivíduo e você pode medir isso com aparelhos de radiestesia ou com bidorte. São os dois únicos aparelhos no Brasil que permitem. Existe, já na Europa, na Finlândia, um aparelhinho que consegue captar a energia escalar. Porque os outros aparelhos que nós temos para medir a eletricidade, a eletricidade ou, se não, magnetismo, eles são vetoriais. E a energia escalar, ela sempre existiu. Desde que existe o mundo, sempre existiu energia escalar. Apesar dela ser desconfiada em 1865, foi desconfiada. Mas quem desenvolveu-a de maneira completa é o que chama-se hoje o pai da energia escalar, que foi Nikola Tesla. O Tesla. Foi ele que... O grande Tesla, que foi quem... É o pai da energia escalar. Ele foi quem experimentalmente mostrou a presença da existência da energia escalar. A energia escalar, ela está no ar. Ela é estática. Por quê? Ela é desenvolvida por duas energias, uma girando no sentido horário e a outra girando no sentido anti-horário. de tal maneira que essas duas partículas, elas se anulam. Mas ela está no ar. E ela não é vetorial, obviamente. Não é vetorial. Ela não tem uma... Uma direção, né? Uma direção. Acontece que qualquer energia energia que tenha elétrica ou magnética ou energia luminosa ativa na sequência a energia escalar. Isso os chineses falam do Ti, os hindus do Prana. Sim. E aquela figura do Tórus, né? Que parece uma maçã que envolve todo o ser vivo. Também é a energia escalar? Aquele desenho que parece uma maçã. Qualquer desenho pode ter energia. Qualquer energia. Uns tem mais, outros menos. Isso a radiestesia já fala. De energia de forma. Então, conforme a forma, você tem mais energia do que menos energia. Os gregos sabiam disso, né? Sim. Perfeitamente. A dificuldade foi só com a radiestesia que pôde medir. Agora, a radiestesia, poucas pessoas sabem disso. começou há 3 mil anos antes de Cristo. O primeiro radiestesista foi o Imperador Amarelo, na China. O Antti. Então, ele já media para subir uma casa, ele ia medir o quê? A energia telúrica, que é a do solo, decorrente dos riachos. Com as duas varetas. Que emite uma energia eletromagnética perpendicular à ida de um riacho, porque ali ativa uma energia elétrica. E isso não é bom para a saúde. Não. Não é bom para a saúde. Por isso que ele ia medir com uma forquilha, que foi o primeiro aparelho de radiestesia, e ele, quando a forquilha dava o sinal, ele já sabia que ali tinha energia negativa. Ele impedia que era construído casa ali. A casa tinha que ser num lugar que a energia não fosse captada pela forquilha. E tem, inclusive, as ondas Hartmann também, que podem ser percebidas por esse intermédio também. Mas a minha impressão é que a corrente eletromagnética que nós estamos expostos todo dia, a corrente aqui do teu celular, se ele não está bloqueado, também tem um problema. Esse está bloqueado ou não? Não. Não? Não. Então vou mostrar o seguinte, que você perde força só em estar perto dele. É isso aí. Porque ele tem um campo de três metros, não adianta pôr lá. Não adianta. Olha, olha aqui. Pode pôr lá, só para você ver. Tira o selo, que o selo vai impedir. Não, não. Mais longe. Não, não. Tem que tirar dali. Ele tem uma energia muito grande. Nem aqui dentro. Nem aqui dentro. Faz o seguinte, põe ele para cá. Estou aqui. Olha só. A ponta, você é forte aqui, né? Mais ou menos. Força. Vai. Não consigo abrir. Daqui aponta só. Não, não. Você não precisa ir lá perto. Só aponta. Só aponta. Só aponta. Força aqui. É três metros aquilo lá. Força. Só aponta. Força. Eu não consigo segurar. Força. Não consigo segurar. Só apontando. Três metros de energia disso daqui. Quem estiver nessa área está captando a energia negativa do celular. Que demais, né? Xereque, Maria Aparecida falou que está travando o som e a imagem também. É isso? A transmissão está normal? Irineu Xavier pergunta. Energia escalar igual a energia orgônica de Reich. A gente falou sobre isso que é o mesmo nome para... O doutor falou que é o mesmo nome para situações parecidas. Maria Aparecida da Richere falou que está tudo ok. Josilane Bubati Valéria Tedesco. Seja bem-vinda, Valéria. Quanto tempo. O doutor José Lopes Fernandes Neto esteve aqui falando sobre micotoxinas. Está na hora de voltar, viu, doutor Neto? Grande amigo, colega, um excelente profissional na área da saúde. Falamos da energia escalar que existe, que permeia o universo. O grande Tesla que, aliás, conseguiu... eu estava vendo um documentário dele, quer dizer, ele conseguiu fazer com que os processos de iluminação nas cidades, ele inventou a... Inventou não, ele tinha que falar que tinha que ser corrente alternada, porque eles faziam um contínuo e não conseguia. Aí, a partir do momento que fizeram a alternada, que foi o que permitiu a criação das usinas e a iluminação das cidades. E ele falou também que não precisava nem de cabo, nem de nada, que podia se captar a energia e, por conta disso, mexia com grandes grupos e, geralmente, isso não é muito bem-vindo, né? Parece que a gente vivia na Idade Média, mas a gente está vivendo ainda na Idade Média até hoje. Tamanha a pressão de algumas coisas, né? Até chá... Até chás estão proibindo aí, de repente, aquele chá... Me foge o nome aqui agora. Até chás estão proibindo, mas, enfim, eu vou lembrar até o final do nosso programa. Falamos também aqui de Prana, da civilização hindu, dos hindus, da Índia. Eu sei que sou um grande pesquisador da energia das formas, que é um grande pesquisador de radiestesia. Qual o fundamento do piso de todos os templos hindus que tem uma forma parecida... é octagenal... Eu vejo o seguinte... Vejo o seguinte... O octaedro é a forma que tem mais energia entre essas formas, assim, porque nem... Quatro lados, seis lados, oito lados... Oito e dez lados são os dois que têm mais energia. Porque na hora que você passa pra doze, quatorze, você vai caindo a energia. Outra coisa que nós também... A estrela de Davi e a estrela de Salomão, elas têm energia. se você apontar o bidote, você ganha força apontando uma estrela de Davi. Que cinco pontas. A de cinco pontas. A de cinco. Ela tem um pouquinho mais do que a estrela de Salomão. Que é de seis. Que é de seis. Então, tem uma série de formas e as pontas têm energia. Na forma, as pontas têm energia também. É, o pentagrama, ele é bem conhecido da mecena tradicional chinesa, como o senhor sabe, dos cinco elementos, dos cinco temperamentos, e etc. Das cinco estações, dos cinco dedos da mão, né? Que um está ainda sendo formado, né? Que só tem duas falanges, enquanto os outros têm três. Mas se a gente abrir as mãos e os pés e a cabeça, formam uma estrela de cinco pontas, né? A estrela de Davi. Então, ela tem mais energia que os dois triângulos de Salomão. Do que o do... Que tem seis no Salomão, né? O senhor é bem... É um médico bastante experiente e pesquisador. O senhor falou que até dez ganha essa energia de dez pra frente e tende a se aprender. Oito e dez têm a mesma energia. A partir daí, aumentando o CAI, diminuindo o CAI. Isso, esse princípio, está falando da forma, obviamente, geométrico. Esse princípio pode ser também observado na potencialização de medicamentos homeopáticos, até se a H10 é uma coisa, de se a H12 pra frente é outra, ou... Não poderia dizer isso, professor. Nunca estive medindo os medicamentos homeopáticos. Bom, então, voltando ao seu consultório, quer dizer, tinha um protocolo de atendimento com determinados produtos para detox hepático, detox de metais tóxicos e pesados do fígado, e que a pessoa se sentia muito bem por 15 dias, depois, os sintomas começavam a voltar a isso? Então, eu pedi os medicamentos e os medicamentos não tinham mais energia. Então, isso em casa, eu comecei a pesquisar em casa mesmo. O que eu pegava? Eu pegava um medicamento, por exemplo, esse daqui. Esse medicamento, ele originalmente, ele tinha 15 passos de energia. É, para explicar para o público leigo e quem não fez o seu curso. Doutor Nelson Modesto estabelece um determinado tipo de produto para avaliar a energia e mede pelos passos de distância. Exatamente, pelos passos. E o medicamento, esse daqui, ele tem a energia de 15 passos. Até 15 passos de distância, ele mantém a energia do medicamento. E eu trouxe esses medicamentos com energia. e esses medicamentos sem energia, do qual você, ele tinha 13 passos e atualmente não tem nenhuma energia. Então, você veja o seguinte, eu pego aqui um medicamento. Esse tinha 25 passos. 25 passos. Bastante. Bastante. Isso é excepcional, 25 passos. Geralmente, são vitaminas que compõem a maior energia. mais do que os medicamentos comuns, as vitaminas. E este, por exemplo, eu peguei este sem escolher nenhuma, não me interessa qual e nem a marca. Só para mostrar que este não tem energia e este. Se você apontar este, você ganha força na tua mão. Se você apontar este, você perde força na tua mão. Então, para ganhar, nós vamos fazer na sua mão isso daqui. O bidorte. O bidorte. O indicador com o polegar. O bidorte, quando a gente faz, originalmente, quando a gente testa, a gente testa o dedo que a gente não consegue abrir e o dedo que a gente consegue abrir. Quando você quer demonstrar que alguma coisa tem energia própria, você demonstra naquele que você consegue abrir que o indivíduo ganhando força não consegue mais. E naquele que quer demonstrar que tem uma perda de energia, você faz no dedo que você não consegue abrir. E aí mostra que ele abrindo perdeu energia. Então, isto eu vou fazer na tua mão. Quer ver? Por você. Aqui. Força. Não consigo abrir. Este daqui agora. Força. Este abre. Abre. Então, você veja o seguinte. Este daqui tem energia. este tendo energia, você vai apontar. Não precisa encostar, não. Pode apontar porque ela tem uma energia negativa boa. Dá uma olhada. Positiva boa. Olha só. Força. 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 Não abre. Força. Não consigo abrir. E ele está fazendo força e ele não é fraquinho, não. Agora, este daqui perdeu energia. Totalmente a energia deste que tinha antes 13 passos. 13 passos. tinha 13 passos. Olha só. Com este ou com este? Com este agora. Com forte. Porque você perde de força aqui. Força. Não consegue nem segurar. Não consegue segurar nada. Não consegue. Não tem jeito. isso mexe com a energia do corpo. Não é só isso. Veja o seguinte. Se eu testar você, escutou o Muscle Test da Cinesiologia? Você perde força no braço inteiro. Não é só nos dedos. É que Yoshiaki Omura, que fez o bidorte, fez nos dedos, porque eles eles cansam menos. E o braço estentido cansa muito mais. Então, você vai cansando de fazer vários testes. Enquanto que o dedo não aguenta muito mais tempo. Já fazer vários testes. E tem várias coisas hoje em dia aplicando esses conhecimentos. Tem várias coisas. Tem várias... Quais, por exemplo? Tem o BEST. BEST surgiu nos Estados Unidos. É uma maneira de você equalizar a energia do consciente com o inconsciente. É utilizado o mesmo teste também. Mostrando que perde energia. E quando equaliza, aí ganha força e estabiliza nos dois fazendo força. Então, existe hoje aplicações disso que é uma lei universal já. doutor José Lopes Fernandes Neto. Boa tarde. Boa tarde, doutor Neto. Seja sempre muito bem-vindo, como sempre. Precisamos marcar outro programa sobre aflatoxina em breve. Flaubiano Ribeiro, Aldo Valentino, Juliana Paulino, Misa Fig, Helena Orlando, Patti Freitas, olha só, Josilane Bubashi, Gene Cleidurans. Tem várias perguntas aqui. Gene Cleidurans, grande doutor Nelson Modesto, uma pessoa pergunta se posso suplementar sem antes desintoxicar. Exemplo, estou 3 quilos abaixo do limite do IMC. No meu caso, primeiro, preciso limpar o terreno biológico ou posso suplementar? Com a sua permissão, eu vou responder também. Óbvio que precisa limpar o terreno. Quando não limpo o terreno, os terminais estão contaminados e, portanto, fechados. sem tirar metais pesados, o fígado é inibido por, as enzimas do fígado estão sendo inibidas pelos metais pesados. Então, não vai funcionar bem nada, nada que suplementa. A suplementação tem que ser sempre depois da limpeza do corpo. Primeiro passo clínico, o pessoal fala, ah, eu estou com dor no dedinho, mindinho do pé. Pois é, limpeza do terreno biológico. Ah, enxaqueca, não sei o que. Limpeza do terreno biológico. Falta de dinheiro, limpeza, conta vermelho no banco, limpeza do terreno biológico. Depois põe moeda, se põe moeda em conta negativa, vai sumir. Dr. Nelson fala sobre energia telúrica e seus efeitos na saúde, René Cleiduranzo, Dr. Alexandre De Luca, seja bem-vindo, Dr. Alexandre, Giba Riso. Giba Riso, você esteve aqui, eu falei que agora há pouco, com uma pessoa que trabalha com cachorros no hospital, inclusive no hospital das clínicas. E eu vou trazer ela aqui para a gente fazer um programa sobre levar os animais para os hospitais para a melhora dos pacientes. Boa tarde, meu amigo Alexandre De Luca, Marisa Nardelli, Eladio Morim, excelente entrevista. Mande um abração para o meu grande amigo e colega Nelson Modesto, Dr. Alexandre De Luca. Está mandando. Igualmente a ele. Eladio Morim, quando teremos uma entrevista com o Dr. Jota Bussage, quando o Dr. Nelson vai dar o curso? Estão perguntando já ao Dr. Nelson. Eu tenho um curso agora em maio, dia 16 e 17. 16 e 17 de maio. Estou convidado ou não? Perfeitamente, sempre convidado. Dr. Jota, incrível, ele faz umas aulas, uns cursos nos conventos, no lugar do meio do mar. Vai ser convento. A gente abraça a árvore, as coisas. Posso ficar contando esses detalhes? Perfeito. 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 Qual é o problema? Dr. Lopes Fernandes, quando o Dr. Nelson vai dar um curso, porque eu tenho muita vontade de conhecê-lo e aprender, Dr. Neto. Provavelmente estaremos juntos aí no próximo. Cristiano Itruzzi, Sérgio Seigifo, tem, enfim, a audiência está grande aqui. Felizmente, eu agradeço a todos pelos comentários e pela participação. quando o senhor, como médico, começou a entrar em contato com essas mandracarias, eu falo, com a história eu brinco, aqui a gente faz coisas científicas, mas faz mandracaria também. Obviamente que é uma brincadeira, é uma coisa pesurativa, mas não é com maldade. É porque o médico tem aquela coisa que eu sempre falo para o meu filho, quando ele entra na faculdade, ele pensa que é Deus. Aí ele se forma, ele tem certeza, eu brinco com ele. Porque eles querem saber tudo e tal, e na verdade, a gente não sabe tudo, todas as coisas estão mudando, o conhecimento científico, sobretudo, e a avaliação da ciência, o crescimento, a expansão da ciência, está trazendo muitas coisas novas. E geralmente, eu observo que os médicos têm um certo receio para entrar num mundo novo, ou questionar alguns conceitos que foram ensinados rigidamente na faculdade. Estou certo ou estou errado? Estou certo. Quando é que o senhor começou a ter uma abertura de visão para a energia, a energia da forma, a energia do bidorte, a energia da radestesia, como é que eu meço isso, como é que isso pode ajudar o paciente? Quando que o doutor começou a olhar para isso? Em 2001. 2001. 2001. Eu ainda estava dando aula na faculdade, foi quando eu conheci o bidorte através de um colega que tinha feito um curso e aí depois eu acabei fazendo o curso do bidigital auric test. E a partir daí, nós começamos sempre a fazer, mas como eu desenvolvi muito, fazia muitos exames por dia, eu comecei com tendinite. E decorrente de fato de não poder fazer força, eu comecei a mexer com a radestesia também. E aí veio os dois juntos. E até hoje eu uso os dois juntos. E é maravilhoso, né, doutor? É pena que a radestesia não é aceita pela medicina. Medicina não aceita. A medicina é do Brasil, em outros lugares diferentes. Na Alemanha aceita, né? Aceita. Na França também. Mas aqui no Brasil ainda não. Mas é uma pena, porque ela permite você expandir muito mais rápido. E aí, se não fosse a radestesia, eu teria provavelmente descoberto essas coisas aqui. E isto eu queria deixar bem claro que a perda de energia na maioria das pessoas acontece no próprio lar. Porque muitos deixam isso daqui na cozinha. Vamos chegar a esse ponto. Daqui a pouco a gente vai falar por que que acontece essa perda de energia nos medicamentos. Antes disso, eu vou aproveitar a primeira meia hora, vou acordar o Xerec, lá que ele está dormindo lá no aquário dele, às 13 horas dessa segunda-feira para a gente passar os GCs. Acordou, Xerec? Acordou. Você viu que ele balançou lá e acordou. Vamos lá, Xerec, aos nossos GCs de hoje. Por favor. WhatsApp para marcar consulta comigo, 977192266. Mande um texto, WhatsApp para Roseli, WhatsApp 977192266. Os mídias sociais, arroba jcbaldã.acupuntura. Hoje eu postei um filminho, estou começando a voltar para o Instagram, vou falar com o Márcio Coronato daqui a pouco, ele vai começar a alimentar para mim e também me ajudar a administrar esses dois canais do YouTube, onde este e todos os outros programas salutes estão disponíveis em dois canais do YouTube, que é o João Carlos Baldam, meu nome, e também no canal Além de Agulha. São dois canais do YouTube. A loja virtual, loja.jcbaldã.com.br, tem todos, tem o ozonizador de água e de alimentos, tem a zeólita, que ajuda para detox de metais tóxicos, tem os equipamentos da Nova Ciência que a gente utiliza tudo lá no nosso consultório, ProSync, Potentizer, NeuroSpa, PC Zapper, tudo frequência, viu, doutor Nelson? Sim. O senhor conhece, né? Gerador de prata coloidal, tem inclusive agora, recentemente, nós colocamos o óleo ozonizado também, né, do Vilfredo, a gente está representando a empresa dele aqui em São Paulo, o óleo ozonizado do Vilfredo é de grande qualidade, outro dia eu estava tratando de uma pessoa com tumor de esôfago, com muita dor, a cada dois minutos eu dava duas gotinhas de óleo ozonizado, duas gotinhas de óleo ozonizado. aliviou em 15 a 20 minutos, começou a aliviar, e a partir de hoje a gente está fazendo um tratamento contínuo com o óleo ozonizado também, que tem ajudado no tratamento dele, que é um tratamento amplo, né, ele é multidisciplinar. nossa prática não é excludente em nada, nós vemos sempre como a integração dos conhecimentos e das medicinas, inclusive da alopatia. Esse é o site da loja virtual, loja.jcbaldan.com.br O site, quando prometendo reforma, reforma há pelo menos dois anos, é o www.jcbaldan.com.br, uma hora essa reforma sai. O que mais, Xerec? Ah, os cursos da nova ciência, 956-875835, a gracinha da Laura tem de vocês, tanto EAD quanto presencial. Tivemos um módulo passado, agora sobre modulação da microbiota intestinal com os métodos frequenciais. Foi muito bom o curso, tinham quase 300 pessoas ao vivo e mais um tanto no ensino à distância. Acabou, né, Xerec? Finish? Finish. Então, voltando-nos hoje, temos o prazer de receber aqui, Fabi Kis fala, Baldan, faça um programa falando sobre biorressonância. Vamos fazer sim. William Agostini, Júlio Frois, Clávia Sandi, Josilane Bobachi, puxa, pessoal, aqui está. William, boa tarde, melhor programa para a saúde. Qual o problema da tatuagem olhando com os olhos da radiestesia? William, antes do doutor falar, eu vou falar. Eu atendo várias pessoas, inclusive tatuadores, né, e muitas pessoas tatuadas. Sob o ponto de vista dos metais tóxicos, a gente percebe pela biorressonância uma grande contaminação por metais, principalmente por mercúrio, chumbo, principalmente, por causa da tatuagem. Agora nós vamos falar sobre da biorressonância e também dos metais. Doutor, qual a sua opinião das tatuagens? A biorressonância facilita muito o diagnóstico e praticamente mais de 85% dos pacientes na primeira consulta, todos têm metais pesados no corpo. E tem outra coisa importante que poucas pessoas vão atrás, é na criança que tem paralisia cerebral, na criança que tem... Autismo. Autismo. E TDA, ela tem a barreira hemolicórica não bem funcionante e tem metais no cérebro. A presença de metais no cérebro faz com que a criança fica mais irritadiça, fica mais ativa. Você vê muito no autista. Eu pego os autistas, tiro os metais do cérebro e eles já tranquilizam muito. Porque esses metais, a corrente eletromagnética funciona excitando, quando tem metal pesado no cérebro, a criança autista principalmente. Então, quando você tira, quando tira o metal pesado, já dá uma boa mudada. Aí depois você bloqueia a corrente eletromagnética num quarto, você bloqueia, ele fica brincando lá como uma criança normal, quase. É porque o metal tóxico, o metal pesado, ele funciona como se fosse uma antena, um captador da energia eletromagnética. Exatamente. E acaba irritando a parte cerebral. Eu, particularmente, trabalho com frequenciais para fazer a limpeza de metais tóxicos. Como é que o senhor trabalha? Com tinturas? Como é que o senhor trabalha? Eu trabalho com... Fitoterapia. A fitoterapia é muito boa. Sim. Entendeu? E para tirar metais pesados, coreando sativo é o coentro. E própolis, associado a ômega 3, você consegue, em 30 dias, tirar todo o metal pesado. Do corpo todo. Coreando? Coreando é o nome científico do coentro. Do coentro. Se o indivíduo comer coentro e usar o própolis, esses que tem nas... Porque o própolis é formado dentro das colmeias. O que é o própolis? Ele é uma substância totalmente antibacteriana que a colmeia coloca para não entrar formiga, não entrar nada ali. Ele não deixa o própolis. E o própolis tem um efeito antissético, você sabe, por via oral. Tem um efeito, usando o própolis, que ele desinflama a parte dos rins, é um dos poucos que fazem isso. Entendeu? E ele, associado ao coentro, ele tira os metais pesados. Porque eles se juntam e você, pela via urinária, consegue eliminar. O metal pesado, só junto ao EDTA, que também pode fazer isso, juntando, aí via urinária é eliminada. O senhor falou de duas coisas, né? Limpar os metais tóxicos e fazer um bloqueio na área do quarto para a energia eletromagnética. Bloquear o quarto contra a entrada de corrente eletromagnética. Como é que faz isso? Aí só tem um jeito que eu faço. Eu não tenho nenhum aparelho. Então, eu desenvolvi selo, selo que você consegue bloquear. Baseado, essencialmente, em formas de energia. Em formas geométricas. Agora sim, doutor Nelson, como usar o própolis? Pergunta Flávia Sandin e Ivazian. Trinta gotas, duas vezes ou duas vezes? O própolis pode ser, é, ele pode ser o própolis, tem na forma de extrato, trinta gotas é muito forte. É muito forte. Na forma de extrato, muito forte. O estômago tem problema com essa dose. Eu costumo fazer mais tintura, tintura mãe, que ele aceita mais, é mais diluído, na verdade, como tintura mãe. E uso dez gotas, entendeu? Mas ele pode também, você usar nas balinhas, aquelas balinhas verdes, que a cor do própolis é verde, e você utilizá-las. É, eu sou mais maluco, meio darkiniano, eu pinga o própolis puro, assim, vinte gotas e toma água por cima. É coisa de, né, a orelha ficar vermelha, o nariz ficar, né, mas eu sou mais punk nas minhas terapias, terapia de choque, não é, doutor? Terapia de choque. Aliás, né, tem falado aí muito com a história da coronavírus aí, que o própolis é um grande aliado junto à vitamina C para aumentar a imunidade. O senhor concorda? Olha, a maioria dos fitoterápicos que eu utilizo, e o própolis está no meio, você tira os metais pesados, e quando vem o indivíduo, ele, de uma energia que ele estava a zero, ele chega a oito passos de energia. Em trinta dias ele ganha energia. Agora vamos às drogas. Sexo, drogas e rock and roll. Esse aqui tem energia, esse aqui não tem. Esse não tem. Esse tem, esse não tem. Como é que, o senhor percebeu então, por intermédio dos pacientes, que o tratamento vinha perdendo a eficácia, e aí o senhor percebeu que esses produtos poderiam estar... Na realidade, eu fiz um trabalho, eu tenho esse trabalho escrito, e eu já apresentei isso num simpósio internacional do Bidorte. Inclusive estava a presença do próprio doutor Yoshiaquio Mura, que elogiou o meu trabalho. É mesmo? Exatamente. Então, eu mostrei lá, porque eu fiz um trabalho o seguinte, eu peguei todos os aparelhos que têm corrente eletromagnética, computador, computador tem um campo de energia de 3 metros e 40, o meu computador. A maioria deve ter mais ou menos próximo. A minha televisão também tem 3 metros e 80 de campo. O que está neste campo é questão de tempo. Eu fui colocando o medicamento logo a menos de um metro. em 24 horas perde totalmente toda a energia. À medida que você vai afastando, precisa mais dias. Mas em uma semana, o medicamento que está mesmo a 3 metros perde totalmente a energia. Televisão, celular... Televisão, celular... O celular eu não tinha feito, depois é que eu fui fazer. Também no celular, porque ele tem um campo de 3 metros, o celular. O microondas tem um campo de 5 metros. Quando está funcionando, obviamente. Não. Não? Basta estar ligado na tomada. Já está a 5 metros... É o suficiente. Não precisa estar ligado o microondas. Outra coisa que tem que ser chamada a atenção é os fios da rua... Isso é fantástico. Presta atenção. ...tem um campo de energia de 19 passos. 19 passos dariam 8 metros. Daria 19 passos? Não. Passos que eu estou dizendo o meu é 0,80. Então é mais. Então é mais. Então vai dar uns... Uns 15 metros. Uns 15 metros. Por aí. a 15 metros. 12 dias. A 15 metros. Exatamente. Antes de acabar o campo, eu deixei o limite. Dá 12 dias. Os remédios perdem totalmente a energia. Isso foi fantástico. No curso, o doutor Nelson falou e eu peço para ele repetir aqui. Que na farmácia, por exemplo, aqueles produtos que estão muito mais das gôndolas próximas à rua, em que ali passam os fios de alta... Eu preciso de alta tensão. Não é de alta tensão. A alta tensão tem 80 metros de um fio de alta tensão que esses que passam nesses... interestaduais que passam... Esse de alta tensão tem tudo isso. 50 metros de campo energético negativo. Quem mora próximo a esses campos, a esses... alta tensão, precisa estar a mais de 100 metros, porque senão eles estão submetidos a uma carga constante negativa. Já um trabalho de 10 anos atrás mostrava que um trabalho japonês tinha mais leucemia crianças que moravam próximo de fios de alta tensão. Então, essas farmácias que têm essas gôndolas próximas à porta da rua, em que tem postos... provavelmente os remédios que são deixados lá, provavelmente que ficam 12 dias, lá ficam mais tempo, eles devem estar perdendo muito do seu efeito. Conseguimos energizar novamente esses remédios que perderam energia? Pergunta Josilane Bubashi. Consegue. Desde que você tenha uma fonte boa que dê energia, você consegue carregar. agora uma outra coisa, quer dizer, esse remédio perdeu energia, você está comprando, a gente fez a brincadeira na chamada, está comprando um remédio praticamente inócuo, se ele não tem energia, ele não tem o efeito químico esperado também, né? O efeito químico, eu não poderia dizer totalmente, mas eu tenho testado os remédios e o efeito físico é muito importante. O efeito físico. você veja o seguinte, o indivíduo, para dizer para você que o efeito antidepressivo depois de 15 dias, o indivíduo diz que olha, mas passou 15 dias, parece que o remédio já não tem os mesmos efeitos. Ele percebeu que era diferente. E ele pensa que pode ser porque ele está acostumando com a medicação. Pode até pensar isso. Pode até pensar que o medicamento não está fazendo mais efeito para ele, porque como outros medicamentos existem que realmente não fazem tanto efeito. Entendeu? O Bidorte mesmo mostra no curso do Bidorte que quem tem excesso de tromboxane, que é um vasoconstritor, também os remédios mostram que os remédios tomados de maneira cronicamente de remédios que estão fazendo que estão fazendo efeito. Pode o próprio organismo criar uma resistência. Por isso que a maioria dos indivíduos que tomam remédio para diabético ou tomam remédio para hipertensão, eles tomam durante um período e depois parece que não está fazendo o mesmo efeito. Aí tem que colocar um segundo remédio. Aí depois vai até um terceiro remédio porque não está fazendo já o segundo, não está. muitos desses pacientes têm tromboxane muito elevado. Você limpa o tromboxane, o remédio passa a fazer efeito tudo de novo. Como limpa o trombo? Também com a tintura de coreana? Não, aí é um método chinês. Você tem que usar uma forma de qiqin e aí você consegue tirar a toxina. Porque esse meio, o qiqin é feito estimulando a pineal e a pineal ativada é que retira da área o tromboxane que é um forte vasoconstrutor. Vamos mostrar novamente os medicamentos energizados e sem energia. Fazer o bidorte, polegar com o indicador. O doutor Nelson faz o teste. Eu estou fazendo só o teste de segurar. Não consigo abrir. Agora eu aponto este daqui. Você vai ganhar força. Então põe este aqui. Vamos lá. Este aqui. Você vai ganhar força. Força. Não está abrindo. Não consigo abrir. E este é o dedo fraco. Se eu tirar ou apontar, vamos lá de novo. Eu não consigo segurar. Perde a força imediatamente. E este aqui é o que está sem energia. Vamos lá. Então se eu apontar, não consegue segurar. Uma coisa... Agora, isso aqui, se ele colocasse, se a pessoa chega a colocar a caixinha em cima do micro-ondas, já perdeu. Mesmo desligado. Perdeu. Geladeira. Não imediatamente, né? Sim. 12 dias. Aqueles 12 dias é mais distante. No micro-ondas, por exemplo, em 24 horas já não tem mais energia. E eu quero lembrar mais outra coisa aqui que valeria a pena. porque isso aqui foram trabalhos que eu fiz e apresentei. Esse eu ainda não apresentei. Eu fiz um outro trabalho com os mesmos aparelhos, mas com frutas. A fruta perde energia mais rápido também. Nossa, imagina o que é um organismo vivo, né? Então deixa o efeito energético da fruta, deixa. Você sabe, você falou da árvore. Sabe por que da árvore? Porque muitos não sabem que se você encostar numa árvore, desde que essa árvore, e é isso que eu mostro na realidade no curso, desde que essa árvore seja do sexo oposto. Exatamente. Então, eu tenho que identificar uma árvore feminina. Ela me passa energia. Se eu entrar numa árvore masculina, ela me tira energia. Então tem que reconhecer uma e outra. Vocês ficam abraçando a árvore, achando que é tudo zen, né? Ah, estou apaixonado por esta árvore. E aí, olha só o que o doutor Nelson está revelando aqui para a gente. Se for do mesmo sexo, retira. Eu gostaria de mostrar o seguinte para todos. Mostrar uma coisa que eu não tenho muito explorado ou tendo comunicado isto. se você carinhosamente escrever numa folha amor. Eu estou retratando o trabalho de Masaremoto, que fala assim amor e com isso amor aumenta todo o campo de energia. se você escrever numa folha amor. Com amor, né? Sentindo amor. Com amor e escrever amor, o termo. Eu provo para você que você põe a mão em cima disso daqui você talvez até esse daqui não consiga abrir de tanta energia que tem. Só com a palavra e com a palavra. É muito interessante. Se você quiser dá para fazer ao vivo. Quer fazer já? Não, vamos pegar. Pode por aqui. Olha aqui. Na base que não tem nada escrito. Aí depois você me divulga isso daqui. Por favor. Eu vou. Estou sentindo e escrevendo e eu fiz linha. Tem algum problema? Não, né? Não. Pronto, escrevi. Eu ponho a mão aqui agora? Não. Você vai fazer com a mão então você põe isso aqui com a mão esquerda porque a força maior é aqui. Então vamos ver se é aqui. Então olha aqui. Vamos ver aqui. Não abre. Pode testar esse. Vamos testar o dedo mais fraco ainda. Não abre. Não abre. Não abre. Não abre. É uma coisa incrível isso. É o trabalho de maçada. E esse aqui o dedo mais fraco mesmo que eu faça a força tente aqui abrir agora. Eu não consigo segurar. E o outro então nem... Nem vamos testar. Nem vamos testar. Agora uma pergunta que não quer calar o que é um tanto quanto difícil, doutor Neasso. Obviamente que o senhor... Mas transmite isso. Perdão. Ah, sim. Vamos lá. Vamos lá. Transmite isso. Que a palavra amor pode em parte carregar o que está descarregado. Só a palavra. Ela não vai carregar o que tinha. Treze passos. Porque leva... Eu mando, por exemplo, naquela folha que eu tive... Que é essa folha. Eu mando carregar por doze horas. Mas com a palavra amor você ia precisar mais uns três dias para dar uma boa carga. Uma boa carga. Entendeu? Mas ela carrega um pouco o medicamento. Aquele que está totalmente perdido você consegue ter um certo efeito. Vamos falar do selo? Do que? Do selo? Fica a seu critério. Fala que existe. A gente pode dizer o seguinte. Que existe um selo. Um selo. Existe um selo. Que esse aqui... Esse é o seu? Esse é o meu. Tá aí. Este aqui é um selo maravilhoso. Eu tenho um paciente que comentei com o doutor Nelson. Esse paciente do câncer do esôfago começou a tomar o óleo zonizado. A gente faz ápera, faz acupuntura, faz colorgênio, neurospa. A gente faz tudo, né? Faz tudo para tratar dele. Está fazendo tratamento junto com o oncologista. E aí ele falou para mim. Até fiquei bravo com ele. Ele falou, depois que eu pus o selo mudou tudo. Eu falei, não, não é uma coisa só, né? Você vai fazendo várias coisas. O conjunto das terapêuticas é que dá o resultado. Mas ele sentiu uma melhora absurda. Aí eu pensei no doutor Nelson, né? Falei, pô, o selo resolveu tudo. E na verdade fez uma grande diferença. Porque talvez tenha integrado, inclusive, as várias terapêuticas. O selo tem muita energia. Se você segurar, você vai ver que o dedo menor vai acontecer com o amor. Também tem muita energia. Entendeu? O selo. Eu não sei se é porque esse selo foi feito com muito carinho, para cada um se beneficiar no aspecto de saúde. Porque o próprio Nikola Tesla, ele fez os trabalhos. E depois, o Instituto Max Planck, em 1950, reproduziu os trabalhos e confirmou que realmente é aquilo. Ele aumenta a imunidade, ele aumenta a energia, aumenta a disposição física, ele tem um efeito sobre a mitocôndria. Mitocôndria? É, ele tem um efeito sobre a mitocôndria. Porque ele estabiliza a membrana da mitocôndria. E com isto, melhora o paciente e melhora. É, porque estabilizando a membrana, ela estabelece o funcionamento próprio. Produção de energia, inclusive. Então, isto... ATP. Eu tenho indivíduos que correm até com o selo e dizem que tem uma disposição muito maior na corrida. A Carmo Carneiro fala selo de quê? É um selo geométrico de cartolina com umas figuras e... É... Tem uma figura que tem um... Enfim, tem um desenho que ele... Teve várias pesquisas para chegar aqui. Foram anos de pesquisa da forma, dos desenhos, das cores, das letras e etc. Do que é feito o selo. Então, é isso que eu estou mostrando, tá? Este selo aqui, muita gente chega no consultório procurando. Como é que vai fazer agora? Quem que estiver interessado no selo, como é que faz? Eu te arranjo os selos. Eu... Dá um jeito. Dá um jeito. E te arranjo os selos. Arranjo os selos. Quem quiser pode... Pode procurar lá no 9771-92266 que a gente... É... Vamos... É... Trabalhar com esse selo para ajudar as pessoas. Com a medicação e o selo, quanto tempo ele retoma a energia... Dá para retomar a energia original? Seis horas. Seis horas? Eu peço para deixar 12, porque assim passa a noite inteira, né? Mas seis horas já cai. O M para cima ou... O M para cima. Para cima e o SE para baixo? O M é mais forte que o SE. Sim. É 100% e o outro lado é 50% a energia. Por que que tem essa 50% e 100% doutora do Nelson? Porque na verdade você usa um elemento e atrás tem energia, mas cai 50%. Ele é voltado essencialmente para o lado M. É uma homenagem para a minha filha Milene. Milene. A minha filha que eu dediquei a ela. Aliás, eu leio o livro, aquele livro que você me presenteou toda noite. Eu sempre leio um capítulo porque são mensagens de amor, de cristianismo, de vida espiritual, de espiritualidade, de bondade, de sabedoria, de uma sensibilidade de uma pessoa muito especial. Pelo qual agradeço muito o seu presente. O William Agostini fala de uma coisa que seu primo falou aí na TV Guarulhos recentemente, que ele demonstrou com as varetas a importância da manta de alumínio para cortar as energias telúricas. O William Agostini pergunta isso. Colocar manta térmica debaixo do colchão ou cadeira de trabalho próximo do computador bloqueia as energias ruins? É, debaixo da cama ele bloqueia. Mas eu queria chamar a atenção ao seguinte, uma manta ainda passa um pouco de energia. Eu diria, duas mantas bloqueia totalmente. É manta térmica? É, na verdade, você tem em construção, em material de construção, isolante térmico. Isolante térmico. Ele é isocupro. Eu estou procurando uma manta, aquela autocolante. Não, não, não é isso. Em loja de material de construção, é isolante térmico de alumínio. Eles colocam em cima e nas paredes. Colocam duas, então. O ideal, duas. Porque uma, ele não bloqueia 100% a energia telúrica. Uma não coloca. Não. E essa daí, colocando, também não bloqueia a energia negativa do computador também. Se for papel alumínio, você com 7 a 8 papéis é que se bloqueia a corrente e a coisa. Superpostos. Todos superpostos. Aí consegue. A Bete Preto pergunta, o WhatsApp, eu passei aqui, é o 9779, passa para mim, por favor, 9779-2266, Carmo Carneira, do Ceará. Escreve lá que a gente manda pelo correio. Coloca a venda no site do selo do Baldan. Posso colocar no meu site, na loja habitual, o selo? Olha. O William Agostini está pedindo. Velha Almeida, preciso, eu quero. Doutor, autorizando, eu colocarei. Dá um jeito de eu conseguir com o doutor Baldan, Carmo Carneira, já conseguiu. Saudações, amigo, Rioncho Jacques, do Peru. É Peru, né, Rion? Se não me engano. Josilane Bubaxi, biomate seria um tipo de manta térmica? Biomate é uma manta térmica, né, doutor? Estamos quase encerrando o nosso programa. Eu não sei como orientar, doutor Nelson, o leigo ou eu mesmo, numa farmácia, eu quero comprar um determinado produto, eu quero saber se ele está energizado ou não. Tem como eu, o leigo, eu fazer isso ali na hora, no balcão, tem um teste que a gente aprende no bidorte, que é um, esfregar um dedo no outro, mas eu não consigo, exige uma sensibilidade e um treinamento que eu não, eu tive com o doutor Leonardo Guedes, Benveguini, que esteve no curso do bidorte com a Sumier, esse final de semana. Sim. saímos para jantar, ele falou, pô, a gente aprende a bater no peito e tal, para estimular o time, inclusive aprende com o bidorte para localizar o time. Ele tinha dois dias de curso, eu falei, então eu localizo o meu. Ah, ainda não estou bom. Eu falei, pô, você está um dia e meio, ainda não está bom? Quanto mais a nós que não estamos nem participando do curso, né? A importância de localizar o time e depois de um dia e meio de curso ele ainda não estava pronto para isso. eu tampouco, né? Ou você que está aí que não conhece a técnica, tem algo que é possível orientar o consumidor, o leigo, doutor? Ele vai ter que treinar muito, porque veja o seguinte, não é esse método com a mão, eu fazendo de você, é o tradicional. Sim. E você pode adaptar algumas coisas e para treinar a adaptação é muito simples. Você pode fazer o seguinte, mas aí vai requerer um tempo para fazer isso. Tempo de treinamento, né? Um tempo de treinamento. Entendeu? O Yoshakimura, ele quando ele vai virar uma coisa, ele faz o seguinte, olha, ele põe, ele faz isso. Três dedos, já. Entendeu? E aí força, mas é... E aí você faz força para cá e faz força para cá. Se você estiver apontando aqui, que é negativo, você consegue abrir, principalmente. E se você tiver para cima, que é energia cósmica, você não consegue abrir. Agora, isso vai requerer um tempo de treinamento. Treinamento. Para perceber esses detalhes. E ele só vai treinando assim, olha, é dessa maneira, Três dedos. pegando nesse daqui e ele aponta com isto. Entendeu? Aí eu aponto aqui, eu consigo abrir. Aqui para cima, eu não consigo abrir. Requer um treinamento para o indivíduo sozinho conseguir. A não ser que ele vai fazer um curso de radiestesia e consiga um pêndulo, pelo pêndulo também consegue fazer. O pêndulo, o aparelho, o aurímetro, o aurometer, você consegue fazer. Pegar uma coisa positiva e uma coisa negativa. Tanto é que você testa. O medicamento. Então, tem coisas assim. Está me fazendo lembrar do Marquinho, o Marcos, que eu queria fazer a entrevista. Eu falei, eu quero fazer uma entrevista com você, com o radiestesia e tal. Inclusive, ele que lhe indicou. A gente sai para almoçar, é assim, ele vai no prato de alface, ele vai com o auramiter, ele vai no feijão, ele vai com o auramiter. Ele pega a auramiter assim, vai respirar, vai com a auramiter. Vou no banheiro, qual banheiro que eu vou, vai com a auramiter. Tudo ele testa na auramiter. Tudo, tudo, tudo. Me fez lembrar dele. Que, aliás, não está errado, não é, doutor? Não. Não está errado. É uma garantia que você tem que aquele alimento vai fazer bem para você. Vai fazer bem para você. Desde que você tenha dado positivo. Então, apontou, não conseguiu abrir, é porque o alimento é bom. Você apontou outro, abriu, ou vai fazer reação alérgica, ou aquilo está contaminado. Vai fazer mal de qualquer maneira. Agora, o auramiter na farmácia também funcionaria. Funcionaria. Ou te chamar você de meio doido, mas tudo bem. faz parte. Todos eles. O auramiter nós temos na loja, eu tenho, acho que, dois, porque tem uma pessoa, porque as pessoas me pedem, eu na baianete trabalho com o auramiter para os meus pacientes, que pedem. Mas acho que eu tenho dois no consultório lá, e custa barato, custa, acho que, 40 reais, uma coisa assim. É um auramiter simples, mas dá para fazer esses testes. Eliana Indiana, José Ricardo Arrabal, Denilva Santos, saudades do programa, sejam todos bem-vindos. Doutor, as pessoas que quiserem entrar em contato com o senhor, estamos encerrando o programa, telefone, e-mail, site, o que o senhor quer? Eu acho que pode ligar para o meu 996, 19, 996, 723165, que dentro das possibilidades eu oriento. Rapidinho, 996, 72, 723165, 3165. William Agostini, outra pergunta rapidinho, pulseiras com ímãs, são boas? Difícil falar, né, doutor? Assim, tem que ver, fazer o teste, a bioresonância, que trabalha com energia escalar, se for energia escalar positiva, esse aparelho, ele vai ser adequado, se for negativo, não aconselho. Eu agradeço muito o professor doutor Nelson Modesto, que veio de Campinas para conceder a entrevista para nós aqui, sempre uma aula, sempre um grande aprendizado, é uma cultura fenomenal, uma pessoa muito bem vivida, vivenciada, sem papas na língua, para dividir todo o conhecimento e experiência, com uma amorosidade, com uma honestidade de propósito, que sempre nos encanta. Eu recomendo o curso dele, se possível farei novamente, porque realmente é muito bom, médicos do Brasil todo, fazer o curso, será em maio, dia... Maio. Qualquer coisa pode entrar em contato com ele, ou mande um e-mail também para mim, jcbaldã, roda de e-mail, eu repasso os e-mails, as informações, e a gente dá continuidade ao nosso trabalho. Eliane e Diana, abraço, Baldan, Baldan é com ele, viu? Aglaia Rodrigues, parabéns pelo programa, sensacional a entrevista, é um entrevistado que é bom, Suzilane Bubasti, Carmo Carneiro, código 019, Campinas, muito obrigado pela audiência, o Xeré que já está mostrando as garras, e precisamos terminar o nosso programa. Então, até sexta, que eu vou entrevistar a Kátia Haranaka, que é colega nossa, inclusive do Dr. Nelson, e segundo estaremos aqui, não, porque o segundo é carnaval, o Xeré que já falou que vai sair de Colombina na Marquês de Sapucaí. Então, é isso, pessoal. Boa semana a todos, até sexta na TV Guarulhos, até segunda, quando tiver, depois do carnaval, até sexta, até segunda, até sexta, até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, e Legendas por Quintena Coelho,